Rua 101, Parque União, aqui a cidade é Timon e o estado é o Maranhão. Exatamente atrás desta casa tem alguns cômodos e lá dois irmãos moravam há muito tempo juntos, só os dois, um de 27 anos de nome Erisvaldo Sousa, conhecido como Val, e o outro de 26 de nome Ismael Sousa, conhecido como Baite. Ele teve uma discussão com o Val, os dois se desentenderam e aí não deu outra. O mais velho partiu para cima do mais novo, ou seja, o Erisvaldo do Ismael e com três facadas ele tirou a vida do próprio irmão. Os dois eram bastante unidos, foram criados pela tia deles. Exatamente Dona Maria Sueli cuidou exatamente dos dois sobrinhos, porque viu que a mãe não tinha condições. Esses dois meninos eram unidos? Eles não andavam brigando não, porque quando um estava bebo, o outro estava ajeitando, né? Aí ninguém sabe o motivo, eles estavam aqui beberam. Aí eles foram, andaram por ali tudinho, vieram, sentaram ali na esquina, aí vieram e sentaram bem aqui, ó. Aí o baby passou, aí me tomou a benção, porque eles me chamavam tudo mãe. Aí me tomou a benção. O baby era o Ismael? Era, mesmo mãe, desde a saúde, meu filho. Ele disse que ia dormir, porque no domingo ele ia ter uma palestra, né? E tinha um serviço para ele fazer, aí mais atrás passou o outro. E tia, a família jamais esperava este episódio? Não, ninguém esperava não, ninguém esperava. Eu já acordei por o vizinho, já vim me chamar a gente aqui. Já tinham levado ele para a UPA, mas ele não chegou nem na UPA com vida. É muita dor para uma família, um preso e o outro agora no cemitério. A gente fica dividida, né? Não sabe o que fazer. Dividida, sem saber o que fazer, porque perder, praticamente perdemos dois, né? Criemos uma dificuldade, só que o baby era o único que ele não guardava a mágoa de ninguém. Se você reclamasse... O baby usava uma tornozeleira eletrônica? Usava, usava, ele usava. Ele foi preso por quê? Disseram que ele tinha, ele tinha, pegou uma mulher lá no centro. Aí depois chegou um pessoal aqui dizendo que ele tentou, disse que fazia um assalto. Ele passou um dia preso, foi solto, mas toda a coisinha que chamar ele estava no ponto. Aí eu tirava agora nesse mês a tornozeleira dele. É muita dor? Então é muita dor, porque a gente fica dividida, porque um está preso, o outro não vem mais. Então, eu vou fazer o quê? E a mãe dele, coitada, também está inválida, sem poder fazer nada. Uma briga, uma tragédia, portanto, em família. E a gente percebe aqui que é uma família humilde, uma família simples, mas uma família de caráter. A gente percebe nos olhos da tia dos dois aí, do Ismael e do Erisvaldo, que agora espera a decisão da justiça. Essa triste história aqui na cidade de Timão, no estado do Maranhão, que tem o nome da rua União. Mas aconteceu aqui, foi uma desunião entre dois irmãos. Na lente, pastor! Então, na tela da TV Antena. Beijo!